Celular. Dificilmente hoje não tem uma pessoa que não tenha, né? Agora tem pessoas que têm mais de um celular. Agora, você sabe que existem quatro grupos dos acordos espirituais. Você quer saber como cada grupo dos acordos espirituais manipula o seu celular e como isso revela, então, que grupo você pertence? Então vem comigo, que esse vídeo é pra você! Esse conteúdo, esse tema desse vídeo, nasceu pela conversa junto com o Júlio. Ah, como é que fica uma pessoa que só consegue ficar olhando o celular, tá lá o tempo todo e não consegue desgrudar do celular? Isso pertence a que grupo? Ele me perguntou. Pá! Não sabe nem do que eu tô falando de quatro grupos dos acordos espirituais. Gente, pelo amor de Deus, você tá atrasado, meu amigo? Tá atrasado porque eu já tô falando de jornada dos acordos espirituais. Tem um teste pra você descobrir a que grupo você pertence e você ainda nem ouviu falar nisso? Para tudo! Aonde que você anda? Retoma aí, tá aqui na descrição desse vídeo. Tem o link pra você descobrir a que grupo dos acordos espirituais você pertence. E se não bastasse, a gente tá numa jornada dos acordos espirituais. Essa é a terceira semana dessa jornada. O link pra você assistir todos os vídeos juntos também está aqui embaixo. Porque nós fomos no primeiro vídeo sobre os altos e baixos. Teu contigo mesmo. Depois os acordos em família e acordos nos relacionamentos. Foi ontem. E você ainda não viu? Corre lá. Mas voltando, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo extremamente tecnológico. Todo mundo correndo atrás do relógio. Usando muitas vezes o celular como se fosse um computador. e muitas vezes auxiliando, às vezes atrapalhando. E nós temos quatro grupos. E existem pistas de comportamentos, que são pelo menos quatro tipos de comportamentos, que você acaba tendo, que são quatro visões, quatro grupos de resgates. E na hora do celular isso também se aplica. Então uma pessoa que não consegue viver sem o celular, ela já tá dentro do grupo dos viciados. Ela não consegue ficar sem olhar, ela tem que botar até a mão no bolso. Ai, chega a dar um alívio só pra ela saber que o celular tá dentro do bolso dela, dentro da bolsa. E aquela pessoa que alguém mexeu no celular dela, pensa na fúria ser um apegado. Furioso! Porque quem andou mexendo as minhas coisas? Ele é possessivo? Ele não gosta que mexa nas coisas dele? E o cobiçador? Se o cobiçador ainda não tá com o iPhone 7, ele já tá desesperado juntando dinheiro pra conseguir. Ou se endividando, alguma coisa ele vai fazer pra chegar a conquistar o telefone, que pra ele representa status e poder. Mas e os buscadores ali? O que seria o celular? Olha, os buscadores às vezes estão com o celular mais atrasado, que pra eles não importa tanto, ou eles acabam usando o próprio celular como uma ferramenta pra divulgar coisas bacanas, pra divulgar inclusive mensagens, às vezes até ele mesmo pegando o vídeo e gravando ele mesmo pra fazer um blog, pra fazer alguma coisa que ajude a humanidade a evoluir. Então a gente tava falando sobre exatamente isso aqui dentro da Caminha Solar, o quanto cada coisa possui uma visão diferente, e essa visão diferente vai resultar em emoções e atitudes que estão relacionadas a um desses quatro grupos dos acordos espirituais. E essas manifestações, é muito legal quando você conhece esses grupos dos acordos espirituais, que você entende, ou você faz parte do curso, ou que você pega e lê o livro, você consegue identificar as pessoas, pelo menos naquele momento que elas estão vivendo ali. Porque hoje, você vai observar que nós temos normalmente um pouquinho de cada um dos quatro grupos dos acordos espirituais na nossa vida. E dependendo de como nós estamos no nosso dia a dia, se nós estamos mais comprometidos em fazer a nossa parte, em crescer e evoluir, a gente tá mais viciado, a gente tá mais cobiçador, ou mais apegado, ou mais buscador. Depende, são os grupos mistos também. E as pessoas que estão perto de nós, então elas revelam fortemente justamente essa percepção de o que que tá acontecendo com a gente, se nós estamos cumprindo, ou não estamos cumprindo. Porque eu não sei quanto a vocês, mas hoje, diante de tantas informações incríveis, e muitas delas, como essa que eu tô falando aqui pra você, disponibilizando, por exemplo, sua jornada, o teste pra você descobrir, que eu ainda não sei como é que você não descobriu, não fez ainda, ou compartilhou pros seus amigos pra eles fazerem também, tá ali disposto gratuitamente pra você. Então, hoje em dia, não evolui mais só quem não quiser. Porque sim, mesmo os programas pagos, como é o curso avançado, dos acordos espirituais, até você realmente decidir que você pode ir mais além, você tem tanto conteúdo, por exemplo, disponível aqui no meu canal, que te ajuda a crescer e a evoluir, pra que você possa expandir a sua forma de enxergar as coisas, e mudar a maneira de você tomar decisões. Esse é o ponto. Isso que eu gostaria de me ater muito a hoje. Porque as decisões que nós tomamos, muitas vezes, elas deveriam ser mais claras, mais objetivas. Pra quê? Pra nós chegarmos aonde nós deveríamos chegar. Ao ponto de conseguir uma família harmoniosa, um casamento bacana, uma relação você com você mesmo. Satisfatória ao ponto de você estar feliz. Você tem um trabalho, que é uma missão de vida, e não aquela coisa de domingo, de noite, já não aguenta mais de ir pro trabalho, voltar pra casa, casa e trabalho. E isso tá disponível pra você. Por isso, não basta mais você apenas acessar conhecimentos. Você precisa expandir sua visão pra tomar a decisão mais adequada pra você. Não certa? Não, adequada. Porque certo e errado é muito relativo. depende muito de quem é a pessoa envolvida, do que ela tá vivendo naquele momento. Que o que é certo pra mim, não é certo pra você. O que é certo pra você, não necessariamente seja certo pra mim. Por isso, é muito legal que você possa descobrir a que grupo dos acordos espirituais você pertence, pra que você possa se identificar, e começar a resgatar os resgates, os aprendizados, que você trouxe, que você acordou antes de nascer, pra essa vida, justamente nessa atual, com essas pequenas manifestações desses comportamentos. Então, a gente usou hoje o exemplo do celular, né? Que a gente pode ver ali, justamente, identificar ali que tipo de comportamento tá mais associado a que grupo através do manuseio do celular. Você, tem algum comportamento que você observa das pessoas, alguma situação corriqueira que você gostaria que eu analisasse, e dissesse pra você que tipo de acordo que há por trás disso daí? Tem? Coloca pra mim aqui embaixo que eu vou adorar saber, e se você ainda não assinou este canal, assina. Por quê? Porque esse canal é um canal que tem um trabalho desenvolvido aí, com base em mais de 11 anos, que sou eu, na área de desenvolvimento pessoal, ajudando você a descobrir por que que você nasceu, e principalmente, a sair dessas histórias que ficam literalmente se repetindo, se repetindo na sua vida. E duvido que você já não esteja meio de saco cheio de algumas delas. E eu tô aqui pra te dizer que simplesmente você vai encerrar essa história triste, fica se repetindo na tua vida, que parece um carrapato que grudou em você, somente se você identificar esse aprendizado que é por trás, e começar a tomar decisões certas, adequadas pra você na hora de cumprir o seu acordo espiritual. E é pra isso que eu tô aqui, pra te ajudar a fazer exatamente isso. Gostou? Então compartilha, faz um bem pra humanidade, que é compartilhar esse material, pra que ele chegue aonde ele tem que chegar, pras pessoas que estão prontas e maduras pra ouvir o que eu tenho a dizer, pra que elas possam então verdadeiramente chegar cada vez mais perto do final da sua existência com o sentimento de dever cumprido. E não chegue às vésperas da morte e entre em pânico porque olham pra sua vida e viram que não fizeram nada por si e apenas somente para os outros, vivendo as expectativas dos outros em relação a si mesmo. É o seu caso? Então dá pra mudar. Toda hora, a hora de mudar é você ter condições de fazer isso. Quer participar? Então vem fazer parte desse grupo, que já tá fazendo esse teste dos acordos espirituais, que tá participando dessa jornada dos acordos espirituais e que tá percebendo em grupo o quanto é importante estar no meio de pessoas que falem a mesma língua. Porque é muito difícil falar em casa às vezes com ninguém que tá falando sobre isso. Nós precisamos do nosso cardume, que eu não sei se você não sabe, mas eu sou oficiana e eu brinco que todos nós precisamos do nosso cardume porque é muito mais difícil quando se tá sozinho num ambiente às vezes hostil, mas que nós temos uma missão de ser o emissário de luz e expandir essas informações e essa missão lá. Então a gente precisa se abastecer em algum lugar pra retornar pra onde a gente só é muitas vezes sugado e sem manter e sem perder a nossa energia e a nossa conexão com a fonte. Por isso, peço pra você compartilhe, porque quando uma pessoa está em paz ela não quer guerra. E essa é uma das grandes missões que eu tenho hoje aqui pra ajudar você a fazer isso aonde você estiver e com quem estiver. Um grande abraço e eu encontro vocês no domingo com alguma das coisas que foi colocada aqui embaixo por você que eu vou analisar como é na prática você reconhecer os quatro grupos dos acordos espirituais. Legal? Gostou? Desafio lançado? Aguardo teu comentário aqui embaixo pra fazer o vídeo no domingo. Beijo e até lá. Tchau, tchau! Tchau!